Todos os dias Deus tem derramado uma gota de consolo, né? E eu tenho me deparado com pessoas queridas, como você, como muitos, que tem aberto oportunidade pra gente dividir o que a gente tem de melhor, que é o consolo que habita em nós. Com a mesma consolação com que eu tenho sido consolada, eu também quero consolar todas as mães inlutadas nessa hora, que estão sofrendo, e dizer que o milagre são vocês, que estão vivas, que Deus possa completar essa obra que Ele ainda tem na vida daqueles que permaneceram. Mas a vida continua, e você continua com sucesso. E Deus decidiu que a gente continuarei vivo, então vamos continuar trabalhando e ajudando pessoas a continuarem vivas. Obrigado por você vir. Eu que agradeço. E que Deus te ilumine e te abençoe. E continue te dando essa fé que você continua. Porque a gente quando perde um filho, parece que desmoronou a vida, não tem mais. Você continua firme com sua fé em Deus e agradecendo a Ele, né? Eu tenho um marido, né? Ou eu tenho um filho de 17 anos. E eu não tenho o direito de querer morrer se Deus decidiu que eu vivesse. Então eu decido viver. Eu decido acatar a vontade de Deus. Essa é a minha decisão. Deus sabe o que faz. A dor não mata. Se Deus está presente, só quem caminha com Ele entende o valor De uma lágrima derramada no altar da dor Enxugada pelas mãos do Consolador Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos Ele faz o impossível Tudo porque Ele é Deus Mas Ele não quer que aconteça do meu jeito Eu declaro que eu aceito E agora o milagre Sou eu Sou eu Sou eu O milagre sou eu Sou eu Eu não vou parar Vou continuar te adorando Deus O milagre sou eu, sou eu Eu não vou parar Vou continuar te adorando Deus O milagre sou eu, sou eu Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos Ele faz o impossível Tudo porque Ele é Deus Meu Deus Mas se Ele não quer Que aconteça do meu jeito Eu declaro que eu aceito E agora o milagre Sou eu Quanto mais a vida passa Mas percebo que sem Deus não dá pra viver Não dá pra viver Quanto mais aprendo com a vida Mas percebo que eu tenho tanto a aprender Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje e amanhã vai passar Nessa vida tudo muda só Existe um Deus que permanecerá No controle Deus está Deus está No controle Deus está Deus está Eu não preciso me preocupar Com o que virá Já basta cada dia Eu só tenho que confiar E descansar Porque Deus está No controle No controle Eu aprendi que eu não preciso viver Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje e amanhã vai passar Nessa vida tudo muda só Existe um Deus que permanecerá No controle Deus está Deus está No controle Deus está Deus está Eu não preciso me preocupar Com o que virá Já basta cada dia o seu mal Eu só tenho que confiar Eu só tenho que confiar E descansar Porque Deus está No controle No controle No controle Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje e amanhã vai passar O que é hoje e amanhã vai passar Nessa vida tudo muda Só existe um Deus Só existe um Deus Só existe um Deus No controle Deus está Deus está No controle No controle Deus está Deus está Eu não preciso me preocupar Com o que virá Já basta cada dia o seu mal Eu só tenho que confiar E descansar Porque Deus está No controle No controle Deus está No controle No controle Deus está No controle Deus está Deus está Eu não preciso me preocupar Com o que virá Já basta cada dia o seu mal Eu só tenho que confiar E descansar Porque Deus está No controle No controle Deus está No controle No controle Deus está No controle Suicating Ideias Que ganote